A CIDADE NO BRASIL Fechou? Vamos para quebra! Espírito bom aí, velho! Quebrou a sonha agora! Quebrou a sonha agora! Ah, não quebra! Me manda! É aí! Que? Quebrou? Olha o olho! Olha o olho! Não, não! Baixa não! O que é isso? Quebrou a maçoura, mano! Olha o olho! Não, não, mano! Tá fazendo mago demais! Espera aí, velho! Não acende, não acende! Filma! Quebrou! Agora quebrou! O que é isso? O que é isso? Não, não acende! Caraca, velho! Passa um super bondinho! Deixa eu colar esse aí, velho! Tem um super bondinho de filé! Não, velho! Não, velho! Quem fez para quebrar? Marcos, você falou que você quebrou? Hum, agora você é mágico! Você tem que avisar antes todo! Cara, tem caco de vidro para do outro lado aí, velho! A gente quebrou? Tem aqui, ó! Nossa, a minha câmera!